É, pessoal, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo de MX Bikes. Pra quem não sabe, mano, eu já joguei esse jogo faz muito tempo, tá, cara? E hoje eu estou aqui, mano, com uma moto diferenciada, uma moto que é de mod, mano. Hoje eu estou aqui com a FAN 125. Pra quem é ligado no canal, sabe que meu canal, mano, é focado em carro, simuladores de carro. Mas, mano, eu acho que não dá nada se a gente trazer aqui um simulador de moto, né, velho? E, mano, é o seguinte, hoje eu tô aqui com a FAN 125 aí, como eu falei pra vocês, mano. E olha só como é realista esse jogo, ó. Caraca, tá bravo essa moto, velho? E hoje eu quero treinar um grauzinho, tá? Pra quem não sabe, eu tô jogando em off, tá, mano? E, cara, eu tava treinando grau, velho, porque eu acho que o mais da hora é dar grau nesse jogo. Se liga, ó. Caraca, muito bom, muito bom. É isso, mano. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Caraca, muito bom, mano. Será que empina assim? Deixa eu ver. Não. Assim ela não tem força pra empinar, pessoal. Mas vamos dar uma paradinha aqui, ó. Se liga, hein. Um, dois, três e foi. Ó, 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 ó. Caraca, caí. Nossa. É, mano, comenta aí o que você acha desse jogo, cara. Se você gosta, se você já jogou. Ó, ó, só de acelerar aqui, mano, a moto sobe, ó. Caraca, velho. Tá muito forte essa moto aqui, mano. Se liga. Terceira marcha, ela sobe, velho. É como se tivesse turbinada, mano. Ó o corte de giro. Caraca. Parou, 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 parou. Será que empina? Empina, mano. Nossa senhora. Assina essa velocidade, velho. Se liga. Ó, eu jogo o personagem pra frente. Calma aí, ó. Aqui eu jogo ele pra frente e jogo pra trás e empina. Ah, não deu certo. Se liga, pessoal, ó. O personagem se inclinou pra frente, ó. Lá na sombra, ó. Agora em um, dois, três, ó. Vai. Ah, não sobe não, velho. Caraca. Vamos lá, vamos lá. Caraca, muito bom, muito bom. Beleza, esse vídeo já começou, mano, numa bagaceira só. Não entendi foi nada. Já comecei dando grau, já comecei acelerando. Mas, cara, é o seguinte, mano. Hoje a gente vai fazer uma trilha com a Honda 125, mano. E é isso mesmo, mano. Aqui estou eu. Já cheguei numa pistinha aqui de trilha, cara. E, ó, vamos ver aqui se essa moto se garante. Vamos lá. Ó, é aqui que começa, ó. Aqui que começa, ó. Cavalinho de pau com a moto. Da hora. E, velho, vamos lá. Oxe. Essa moto só empina, cara. Ó, rampando tudo, rampando tudo. Se liga. Ó, faz a curva aqui, ó. Eita, aqui é o bicho. Nossa senhora, muito bom. Se liga, se liga. Caraca, mano. Nossa, tem que tomar cuidado, velho. A moto derrapa, mano. Eu juro pra vocês, eu estou andando aqui com ela, velho. Eu estou sentindo que ela está saindo de traseira. Caraca, essa pista é da hora, tá? Ó, 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 ó. Sai fora da pista. Boa, boa, boa. Caraca, mano. Muito bom. Olha. Nossa senhora. Nossa, eu morri. Meu Deus do céu. Mano, tem que ter coragem, cara. Pra fazer isso aqui, ó. Cavalinho de pau. Agora foi. Vou acelerar agora, hein. Estou só conhecendo a pista, mano. Estou só conhecendo a pista aqui. E é isso, ó. Olha só, caraca. Que altura, velho. Deixa eu ver aqui um botão pra... Eita, pega. Pra se mover, ó. Aqui, ó. Caraca, eu vou fazer essa manobra lá em cima, ó. Deixa eu ver. É isso aí, mano. Vou lá. Olha, olha. Pneu. Calma. Olha só que da hora, mano. Chegou aqui, a gente freia. A moto quer empinar. Caraca, que da hora. Ô, preciso de uma rampa mais rápida pra eu conseguir, velho. É, fazer aquela manobra que eu falei pra vocês. Vamos lá, vamos lá, ó. Reduzir o marcha, da hora. Acelera. Nossa, que da hora. Perdi aqui os botões. Calma aí, calma aí. Volta, volta pra pista. Da hora. Ô, meu Deus. Ó, a moto já quer sair como empinando, ó. Nossa, aqui foi bom. Tentei, consegui, mano. Caraca, consegui fazer a manobra, velho. Eita, fui pro mato. Ainda bem que as árvores não tem física, mano. Caraca, bate na árvore. Ó, cavalinho de pau aqui, um drift na curva de moto. Da hora. Aqui, ó. Boa, tá vendo? Ó, caraca. Aí sim, hein, mano. Ó, e não cai. É isso aí, mano. Muito top. E agora, pessoal, é o seguinte. Agora, eu vou entrar aqui em outro mapa e vou ver, mano, se eu consigo mandar bem no motocross. Então, beleza, pessoal. Cheguei aqui na pista de motocross, como eu falei pra vocês, cara. Aumentei até um pouquinho mais o volume do jogo. Peguei aqui outra moto, tá? Essa daqui, mano, é a Broise 160 2022. E, mano, vamos ir aqui com ela, ó. Pra vocês verem ela aqui, mano. Deixa eu botar aqui na câmera de fora. E, cara, não consigo mover aqui a câmera, mano. É, eu não consigo, mano. Caraca. Mas tá de boa aqui, ó. Se liga, ó. Ó, o personagem senta e levanta. Vocês viram, pessoal? Que da hora, mano. E é isso. Essa moto, ela é muito alta, cara. Caraca, muito bom, muito bom. Ó, parou aqui. Da hora. Caraca, velho. Esse jogo é muito bom, mano. Caraca, muito bom. Eita, eita. Boa, boa. Vamos entrar aqui na pista de motocross, cara. E vamos ver aí se a gente consegue fazer uma boa... Uma boa volta aí, vai. Ai, merda. Ô, pessoal. Me desculpa aí os palavrões, mano. Vai, velho. Não tem como não, velho. A pessoa se assusta, velho. Parece vida real. Se liga. Segura a manobra. Deixa eu ver aqui o que ele faz mais, ó. Caraca, ó. Ele levanta a mão aqui, ó. Ó, aquilo aponta. Caraca, mano. Que da hora. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, ó, derrapou quase. Vamos lá. Eita, eita. Foi meio torto aqui. Acelera. Nossa senhora. Corre demais. Ó. Caraca. Eita, fui pro lago. Au. Nossa, chega doeu até em mim, cara. Essa pancada aqui. Beleza, aqui eu resetei, mano. E agora vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó a rampinha. Eita, caiu na rampa. É, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Calma aí, moto. Vamos lá. Ó. Nossa senhora, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Porque eu acho que meu personagem está sentado. Deixa eu ver, ó. Levanta. Ah, tá em pé agora. Em pé é melhor, mano. Vamos, vamos rampar. Boa, boa. Mano, tem que tomar cuidado aqui. Essas elevações aqui, mano. A moto não é preparada pra isso. Ela é preparada, mano, pra estrada. Mas não pra rampa, pra nada disso, tá? Vamos passar aqui por cima. Ó, só não cai, só não cai. Boa, boa, boa. Agora rampa aqui. Olha. É, agora eu fui pro lago. Mas o lago, mano, a gente é Jesus, entendeu? A gente anda por cima do lago. Pô, mano. Eu tenho que focar, mano. Eu tenho que fazer aqui uma boa volta. E agora vai dar certo. Vamos lá. Dei de cara na curva. Caraca, mano. Tem que dar certo, velho. Calma aí, calma aí, ó. Preparou e foi. Ó, muito bom. Fazer aqui a curva na boa. Vamos lá, pessoal. Agora, mano, eu quero fazer aqui uma volta completa. Quero fazer aqui o meu melhor tempo. E, mano, vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar. Vamos só seguir em frente aqui e vai, ó. Vamos lá. Tentar sem cair, tá, ó. Aqui começou a volta, tá. Então vamos lá. Muito bom, muito bom. Top. Top. Agora tem que tomar cuidado aqui, ó. Aqui essas rampinhas, mano, elas são muito traisturas. Elas derrubam qualquer um, tá. Ó. Rampou. Desceu aqui, passou marcha e acelerou. É, mano. Muito bom, muito bom. Eita, passei direto de novo. É, e agora a moto entrou na grade. Boa. Boa, boa, boa. Ó, ó. Boa. Agora vai. Boa, boa, boa. Top. Top. Ó, rampa, rampa, rampa. Boa. Boa, ó. Salto perfeito aqui. Boa, boa. Caraca, cortando o giro aí eu consegui rampar. Da hora. Agora acelera. Nossa, muito bom. Sentar aqui, ó. Sentar. Nossa senhora, muito bom. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Segura, segura, segura. Da hora. Vamos lá, então. Nossa, a moto subiu pesada aqui. Vamos ficar em pé aqui agora. Da hora. Boa. Acelera. Nossa, a moto tá pesada. Deixa eu reduzir aqui. Da hora, ó. Tem essa curva aqui, mano, que é traiçoeira, tá? Opa, opa, opa. Segura. Da hora, da hora, da hora. Eita, mano. Mas pelo menos consegui fazer aqui uma volta. E agora vamos lá, vamos lá, ó. Beleza, ó. Já fiz aqui a primeira volta, ó. Agora, mano, eu tenho que passar ali pra vir um cara com a gente, tá? O nosso tempo. Aí se a gente chegar primeiro que ele, mano, a gente chegou primeiro que o tempo, ó. Ó, aqui, o nosso replay, mano. Se a gente chegar primeiro que ele, mano, é porque a gente foi melhor. A gente teve um tempo melhor agora, entendeu? Então é isso. Vamos buscar ele lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, mano. Infelizmente deu ruim. Eu acho que eu não vou deixar nem essa parte aí no vídeo, ó. Onde eu perco, velho. Eu caio muitas vezes. Mano, eu perco o cara, cara. E eu não consegui fazer um tempo melhor, tá? Mas é isso, mano. Eu queria saber com vocês. O que é que vocês acharam do jogo? Gostaram? O jogo é da hora, mano. Devo trazer mais. Se vocês apoiam. Mas detalhe, vocês já estão esperando aí. Alisson, tem multiplayer? Tem, mano. Mas tem que pagar aí pra conseguir jogar online. Pra ter o jogo aí atualizado. E, mano, se vocês apoiarem, cara. Eu até pago pra conseguir jogar online aí. Pra trazer mais vídeos, tá? Olha só. Nossa. Arrepiou aquele cara ali. Que sou eu, na verdade. É o meu replay ali. Mas é isso, mano. Se você gostou, já sabe. Vai deixando seu like. E se quiser mais vídeo. Deixa também aí seu comentário. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis. E fui. Tchau, tchau, tchau.